Oi gente! Olha, dizem que promessa é dívida, né? Então, se promessa é dívida, hoje eu tô aqui pra pagar essa... Pra cumprir essa promessa aqui. Eu falei pra vocês que quando eu fosse limpar aqui, chamaria, né? Que mostraria a vocês. Mas meninas, pensa aí que o negócio tá sério aqui. Eu morro de medo desse negócio aqui, de achar algum bicho. Mas não tem problema, porque nós aqui, a gente limpa tudo direitinho. Então vamos lá? Vamos ver aqui eu limpando, hein? Fica aí até o final, pra você ver. Olha, Rose! Maria! Vou limpar aqui, hein? Vocês estão vendo aí, né? Então, vamos comigo! Tchau, tchau! Pessoal, vamos continuar aqui, limpando, né? O terreno. Hoje eu convidei... É, eu vou limpar sozinha aqui. Eu convidei meu cunhado, Rocky. Hoje ele vai me ajudar aqui. Tá ali só balançando o dedinho. Eu vou começar fazendo o que? Vou começar tirando essa sujeira que tá pra eu aqui. Esse material que tá pra eu aqui, pra poder tirar essas folhas, né? Então, vamos continuar. Deixa eu colocar. Garrafar, garrafar, criar umas galinhas aí. Ó, óbvio, eu tava pensando. Sabe o quê? Pessoal, eu tô continuando aqui. Agora é a hora de carpir, né? Aí eu vou colocar uma cuiazinha aqui na... Enxada... Enxada... Pra poder não soltar. Deixa eu colocar um chapéu. Deixa eu umas botas ali. Porque o sol já aumentou aqui. Então, já tô meio cansada. Mas tem que continuar. Então, vamos continuar. Então, vamos lá. 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 Pronto, gente. Ai, dá para cansar um pouco. Estou meu cansada, agora vou tomar uma água ali, agora e às vezes só eu espero. Que negócio difícil de tirar. É uma bola de arame. Ai, dá pra perder umas calorias, viu? Tomar um pouquinho de água pra agora terminar de rastelar ali. Vamos lá. Oi, gente. Olha, terminei. Não vou limpar a banana, viu? Hoje tá bom pra hoje. Não vou limpar mais não. Olha, terminei aqui. Aqueles pedaços de banana. Eu cortei aqui. Fiz uma forração aqui no chão aqui. Vou deixar aqui uns dias. É só colocar uma terra aqui por cima agora. Mas ia fazer um canteiro ali já. Mas como eu já cansei, já desanimei por hoje. Já é meio dia, já é hora de almoçar. Ainda vou fazer almoço, né? Limpando o quintal e fazer almoço. E eu fiz esse canteiro assim, mas não tô gostando, não. Acho que eu vou tirar tudo de novo. E jogar uma terra ali. Porque eu fiz uma gambiarra ali, mas não tá dando certo. Tá bom? Cansei. Minhas pernas doeu, viu? Mas valeu a pena. Dá pra refletir um pouquinho. Se você ficou até o final do vídeo, não esqueça de deixar seu like, viu? Se inscrever no canal. Obrigada às pessoas que estão chegando aí. Sejam muito bem-vindas. Bem-vindos. Todos que estão chegando. Gente, agora eu vou almoçar. Tchau pra vocês. Obrigada. Fiquem com Deus e até a próxima.